A Presidente da Organização das Mulheres de Cabo Verde defendeu a necessidade do reforço das ações de promoção e valorização da mulher para que a classe feminina possa contribuir de forma ativa no processo de desenvolvimento do país. O Dia Internacional da Mulher serve não só para trazer ao centro de debate os desafios que ainda as mulheres enfrentam em todo o mundo, mas também para promover uma reflexão profunda sobre os caminhos percorridos e os ganhos alcançados. Heloísa Cardoso, presidente da OMCV, apontou o reforço das ações de promoção e valorização da mulher, além de garantir que a classe feminina possa contribuir de forma ativa nas diferentes áreas, evita também que ideias distorcidas sobre o significado de uma mulher empoderada sejam transmitidas na sociedade cabo-verdiana. Considerou que as mulheres em Cabo Verde enfrentam ainda muitos desafios, apontando a sobrecarga das tarefas no seio familiar e a paternidade irresponsável como algumas das dificuldades a serem ultrapassadas. Defendeu, neste sentido, a necessidade de haver cada vez mais mulheres nos cargos de decisão na política, salientando que, com isso, os ganhos serão maiores e as mulheres ocuparão igualmente lugares de destaque. Acrescentou ainda que é necessário haver uma parceria com os homens na luta pela igualdade de gênero e empoderamento da mulher. Exortou as mulheres a serem mais unidas para continuarem a lutar pela conquista do seu espaço. Para assinalar a data, a Organização das Mulheres de Cabo Verde procede a entrega de certificados e kits de atividades de rendimento a 20 mulheres na Ilha do Maio. Obrigado. Obrigado.